Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e o assunto de hoje é gesso colorido. Preparar uma tela com o processo de imprimação utilizando o gesso acrílico já é bem conhecido dos artistas. Mas é um gesso acrílico colorido. Quais as vantagens de preparar uma tela como essa? É o que você vai descobrir na aula de hoje. Ficou curioso? Então você já sabe. Não saia daí! Não é nenhuma novidade que tempo é dinheiro. E quanto mais você economiza em tempo e em uso do produto, é claro que estamos economizando. E é justamente a proposta desse produto aqui criado pela Corfix. Aqui a gente tem o já conhecido gesso acrílico que é muito bom. E ele protege o nosso tecido contra a ação oxidante da tinta óleo. É sempre bom lembrar. Ah, mas eu pinto com a tinta acrílica. Eu preciso usar o gesso acrílico? Não! Você só precisa pintar diretamente na tela porque a tinta acrílica não faz esse tipo de exigência. Já que ela seca através da evaboração e não pela oxidação, que é o caso da tinta óleo. Então, a Corfix desenvolveu um gesso acrílico que já vem pigmentado, que já faz a tela ficar imprimada. E é isso que a gente vai conhecer hoje. Então, sem delongas, vamos abrir o nosso pacote para descobrir as possibilidades desse produto. E eu recebi aqui um gesso acrílico. Um branco de zinco. Também recebi um black, um negro. E um branco de titânio, além do gesso. Vamos lá, vamos testar. Aqui eu tenho um gesso colorido na cor cinza. Cinza, sim, é um tom neutro. Não é só o terroso. Temos o gesso colorido no Terra de Siena Queimada. O que mais temos aqui? O gesso colorido preto. Sim, tem artistas que pintam com fundo preto. Fica bem misterioso. E deve ser bem legal. É claro que a gente vai desfrutar. E o gesso colorido na cor azul. O que temos mais aqui? O medium fluidificador. Isso aqui é para tinta acrílica. A gente não vai falar disso hoje. Mas foi muito bom receber esse produto. E o óleo de cártamo. Muito legal. Ele tem a mesma função do óleo de linhaça. Porém, com a secagem muito mais acelerada. E também um resultado muito melhor. O cártamo é um óleo de melhor qualidade. Depois a gente faz o review dele também. E aqui, deixa eu ver o que temos mais. O catálogo de produtos. Para que eu conheça as novidades. Na próxima remessa. Então vamos... Ah, ainda tem um aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. O super branco de titânio. Como eu falei, esse óleo aqui. Ele seca muito mais rápido. E novidade aqui. O branco que vem com óleo de cártamo. Tudo vai para review, hein? Então vamos lá. Vamos... Aplicar na tela. E ver o resultado. Simbora? E vamos... Fazer o teste. Com a novidade. O gesso colorido. Peguei uma tela. De 30 por 40. E dividi em 6 quadrantes. Temos aqui 5 potes. 6 quadrantes. Bom... Vou fazer o teste. Pintando diretamente na tela. Sem preparar ela. Com o gesso acrílico. Que a gente está acostumada. E depois pigmentando. E posteriormente com as outras cores. A indicação diz que podemos adicionar água. Mas no máximo 20%. Às vezes a tinta quando vai ficando um pouco mais velha. Ou você vai abrindo e fechando. Ela começa a secar um pouco. Ficar mais encorpada. E aí exige que coloque água. Mas assim... Bem novinha. Do pote mesmo. Ela já pode ser utilizada. Eu vou colocar aqui. Sentir um pouco... A aderência dela. Vou começar com o gesso acrílico. Que eu já estou acostumada. Sempre... Agitar. Para que... Todos os componentes... Fiquem de forma... Uniforme. Aqui está um pouco ressecadinha já. Essa já está no uso. Vou pegar aqui um copinho. Por um pouquinho. E vou... Vou pular o primeiro quadrante, tá? Vou direto... Para o segundo. Aplicar o gesso acrílico. A minha tela, ela não tem... Imperfeições. Então não há necessidade de aplicar várias camadas. Eu vou aplicar apenas uma. Vou passar... Para... O cinza. A consistência lembra muito tinta. Também não vou diluir. Não há necessidade. Com o pigmento... O gesso acrílico, ele fica mais macio. Mais gostoso de passar na tela. Agora eu vou para... O terra de siena. Parece muito com a tinta acrílica. Acredito que aqui está pigmentado com a tinta acrílica, esse gesso. Eu costumo queimar a tela com terra de siena natural. Eu acho um pouco mais clara. Então se a Cofix fizer, eu vou ficar eternamente grata. Eu acho terra de siena queimada muito vermelho. Para a gente perceber as tonalidades. Mas você pode colocar amarelo, tinta acrílica, fosca, artes. E transformar esse terra de siena queimado em terra de siena natural. Que é o que foi feito com essa pigmentação aqui. Ela não foi feita com a vinílica. Ela foi feita com a acetinada. Então o resultado é muito melhor. Também muito macia, cor vibrante. E vamos ao azul tramar. E agora vamos utilizar o preto. E aí você nota que sobraram três quadrados. Eu falei que ia fazer seis, mas na verdade eu fiz nove. Vamos supor que você ache esse cinza muito claro. E o preto é uma cor muito forte. Você poderia fazer um outro tom de cinza. Mas é claro que sim. Então vamos nessa. Aqui nessa sobrinha eu vou pôr um pouco do preto. E posso imprimar minha tela. Em qualquer tonalidade. Que aqui já tem pano pra manga. E se eu quisesse fazer um azul mais clarinho? Eu posso pigmentar o meu gesso acrílico tradicional. Sim, podemos sim. Vamos fazer. Pra testar. E ver se ele muda de cor. E você tem uma base mais suave. Não obrigatoriamente utilizar o azul tramar. E você tem uma base mais próxima de uma cor pra fazer paisagem. Por exemplo, um pleinair. A tela já tá imprimada com a cor fria. Mais delicada. E como eu falei. Eu utilizo muito terra de siena natural. Pra queimar a minha tela. E aqui eu tenho terra de siena queimada. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu amarelo. Que é artes. Ou seja, a tinta fosca. Deixa eu tirar essa casquinha. E transformar Essa tinta que era Um pouco mais quente Numa cor que continua sendo quente Porém um terroso mais suave. Eu vou pôr um pouco de água agora. Já que a tinta tem um pouco mais De resina. Assim é um pouco mais claro, tá? Então se você quer mais claro que isso Vai ter que usar menos terra de siena queimada. E agora A gente vai esperar secar Lixar E Na próxima aula A gente vai pintar Em cima de cada quadradinho desse Pra ver a diferença Da tela Já pigmentada Com o gesso acrílico colorido Até lá E então artista Viu a importância De estar Bem antenado Com as novidades Que o mercado Nos proporciona Não tem a ver Com consumir De tudo Mas entender Que algumas coisas Sim Nos fazem ter Mais agilidade E o gesso Colorido É uma delas Deixar a tela Já prontinha Assim Com apenas um processo É tudo de bom Se essa informação Foi bem importante Pra você Não esqueça de Fazer um comentário Compartilhar Com os seus amigos Deixar o seu like Acionar o sininho Pra saber De mais novidades Quando a nova aula Estiver disponível Um beijo E até a próxima aula